Olá, eu sou o Massaro Roche do Canadá Agora. E eu, Andréia Brito, do Energia Finance. Pergunta 23. Eu não quero seguro, eu quero um plano de saúde. Posso? Se você tem acesso ao sistema de saúde da província, você pode. Aí a gente consegue fazer um seguro, um plano de saúde pra você. Caso contrário, você não tem acesso a nenhum sistema de saúde da provincial, você precisa de um seguro viagem. Então, digamos que eu acabei de chegar aqui e tô no processo de carência do governo. Eu consigo contratar um seguro dessa maneira? Um seguro viagem e não um plano de saúde, porque você ainda não tem acesso ao seguro da província. Entendeu? Não tem acesso à província, é um seguro viagem.